Agora você é uma pessoa muito doce que já fez muitas vilães. Tô tentando fazer um link. Esse é o quadro do Personalidade. É o seguinte, eu vou lhe fazer perguntas e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. Você acha que o vídeo show, por ter acabado, foi injustiçado? Ah, eu sinto tanta saudade do vídeo show. Ele trouxe nada de especial. Era uma coisa assim, pra que contar aquela história que era tão maravilhosa? Recordações que a gente prefere esquecer pra que fica lá mostrando toda vez a mesma bobagem. Maravilhosa. Tinha que acabar no bom, né? Não era pra acabar no ruim. Não, eu concordo. Pra mim tinha que ir embora já há 10 anos atrás. Há competitividade entre os atores na Globo? Não, cada um faz o seu trabalho. Todo mundo compete todo dia. Querem saber quem... Ah, você ganha tanto? Você ganha tanto? Imagina. Imagina se eu sou melhor que você ou você... Você é bem pior que eu. Maravilhosa. O que você tem a dizer sobre a idolatria dos fãs à Juliette? Ah, eu acho que é muito pertinente a tudo que ela fez. Eles não tem mais nada o que fazer na vida. Ah, ela é tão fofa, né? Tão merecedora. Eu não vi, eu não achei que ela mereceu porcaria. Mereceu, porque afinal de contas, ela estudou, né? Estudou o quê? O que que ela fez? Pronto. Pronto. Ah, ela não. Veja bem, você viu quantas coisas você aprendeu com ela? Nada. Maravilhosa. Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Sempre. E o mais engraçado é que eu achava que eu ia ter uma filha como a minha mãe teve e aos 38 anos como a minha mãe teve. Foi exatamente igual. Sério? É. Quando eu era adolescente, a minha mãe, com a idade que eu tinha quando a Julia era adolescente, ela já era uma senhora. Então, eu sofria muito bullying na escola. Por quê? Primeiro falava que minha mãe era minha avó, que meus pais eram velhos, né? E que eu, por consequência, também era velha, sabe? Que na minha casa não tinha alegria. Era mentira. Não era isso. Né? Eu não sei. Eu não me sinto uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa alegre. É, super alegre. Então. E não tem nada a ver. E a diferença é muito grande, né? Porque quando eu tinha 50 anos, a Julia tinha 10. E é muito diferente. O Rafa é mais novo que eu. Isso nunca me incomodou muito. Mas depois que a Clara nasceu, começou um pouquinho, porque eu comecei a perceber aquele amor, perceber que eu queria ter o máximo de tempo de vida possível com ela. Eu fiquei fazendo conta com a Clara, do Rafa ter mais tempo de vida com a Clara do que eu, sabe? Não, mas isso não. Quem disse? Quem disse? Quem escreveu? Tá escrito em algum lugar que ele tem mais tempo de vida que você ou vice-versa. Ele pode morrer antes. Né? Vamos torcer. Não, e ele faz esporte radical. Vamos ver, gente. Vamos torcer. Vamos ver. Agora, tem perguntas que eu gostaria de te fazer, mas não tenho coragem. Esse é o quadro. Tá com fone? Que objetos você costuma usar na hora do sexo? Chave de grifo. O que você sentiu quando a Fátima Bernardes entrou no lugar da TV Globinho? Inveja. Você passa alguma coisa no rosto e corpo antes de dormir? Alcachofra. O que acha da voz de Galvão Bueno? Babaca. Já contracenou com alguém com CC e bafo? Alexandre Nero. Maravilhosa. Foi ótimo. Pergunta de rainha. Não, foi a mesma pergunta. Você vai adorar quando você assistiu em casa. Foi? Só ainda... Quando é que vai rolar o programa? A gente conversa. A gente vê quando está viajando e a gente passa aqui na casa. Vamos ver se ainda vou continuar sendo bem catita com você. É.